Hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais isso. Hoje o carnaval tá vendido. E aí, quem tem culpa nisso? O povo tá vendendo tudo aí de diamantina e o povo de diamantina tá ficando uma merda. E aquelas pessoas que eu fico vendo no meio que tão vendendo uma cerveja, que tão vendendo não sei o que, que fiscalizassem bem perto. Entende, velho? Eu acho que isso foi errado. Porque o quê? Eles não podem vender o carnaval não terceirizaram a boba do carnaval e tal. Por que que eu, pobre, falo, eu tenho que ter um dinheiro. É uma época de dar um dinheirinho, salvar o mesmo dinheirinho pra comprar até mais uma mala de arroz a mais e tal. Vou vender a parada e... eles vão me pegar. Você acha que não tem que se revoltar, não? Claro que tem que se revoltar. Uma barraca, se for pra você fazer uma barraca, eu acho que é dois mil reais, três mil, em cinco dias. De carnaval. Por mais que você venda, venda, venda. Mas o seu lucro, você vai estar pagando pra eles. Aí o grosso, você vai estar pagando pra quem você pegou as paradas pra vender. A área VIP era um pedacinho assim só. Agora já está indo quase na frente do palco todo, né? É, hoje. Esse ano eu disse que vão cobrar dois ou três reais pra mim. A praça era do povo. Aí o povo da área VIP via esquinado o palco. Mas quem chegasse pra cá via o palco de frente. Vem esquinado, vai de frente. Depois se passou... Fora do mercado tem uma parte de pedra, assim, que é a parte do mercado. Fechou aquilo ali. Tá. Esse ano fechou essa parte do mercado, essa pedra do mercado, o consumidor do mercado, e fechou um pedaço da rua. Dividiu o palco pra área VIP e pra rua. Fraga. Já tomou um pedaço da área pública. E se partiu, se pra fora de qualquer estabelecimento é público. Entende? E esse ano, numa reunião que eu fui, do pessoal, o que eles estão pondo é que vão catracar o centro, ué. Catracar a área do mercado, assim. Entendeu? Vão por catraca e vão por postos onde que vão... As pessoas pra começar a entrar pra lá tem que chegar, tipo, cinco horas da tarde e entra dentro dessa barraca onde tem barraca de mulher e barraca de homem. Aí vão ser revistados, olhados, garrafa fica fora, e o cara entra, assim, cerveja de garrafa, assim, entra só de latinha e tal. Entende? Mas, assim, esse fato é um fato bom, é, que aí acaba, assim, com... com... as paradas das brigas, onde que se machuca e tal. Mas a parte de catraca não rola, não. Braga. Não rola, não rola, porque eles não têm esse direito de fazer isso, assim. Porque o meu público é nosso, né? É nosso público, periferia. O público, periferia, vai ter. Entende? Então, eles estão nesse jogo de pula aí. Falaram que esse ano vai ter aqui na Praça do Doutor Prado, onde vocês podem estar vendo ali, que é tipo uma quadra e tal, entendeu? Se puxar um fundo perto da igreja aqui, ó, a TVC, vocês vão ver, não tem um fim vermelho, eles perdem um ônibus. Ali é a Praça do Doutor Prado que foi feita, que disse que... palco de arena, palco de arena, que do carnaval também vai ser lá, não sei o quê, fraga. Fica pregando no Rio de Janeiro que lá é muito violento, e as pessoas que moram lá não falam isso, falam que é mais ou menos em alguns bairros, assim, não é que é o lugar todo, assim, violento. Igual, pra quem vem pra cá, pra Diamantina, vem mais ou menos pro carnaval, então, pra conhecer o Centrão. Aí fala, a Diamantina é bacana, mas pros diamantinenses mesmo, é embaçado, como se diz, é embaçado, porque a maioria dos diamantinenses natos daqui de Diamantina, eles querem o quê? Formar e, ó, sair fora. Porque aqui não tem recurso pra ninguém, não tem recurso pra ninguém, igual o zumbi falou, que Diamantina ainda tá naquela, na escravidão ainda. E não quer dizer, escravidão de que o quê, tem as pessoas algemadas com aquelas coisas de ferro, não é apanhando, um chicote, mas... dando a bunda pra bater, e a bunda tá bem doída, assim. É, porque praticamente a outra forma de sobreviver aqui era o garimpo, né? É, a sempreviva, uma colher de sempreviva, que eu acho que faz a polva com ela, a sempreviva é lenha, tem a lenha hoje ainda, porque o gás, assim, as pessoas... Porque o meu avô falava assim, entendeu? Quando ele fala, quando ele fala, quando ele fala, o negócio da escravidão de bater e tal, de chicote, corrente, é melhor você tomar um tapa xingado do que um tapa batido, assim. E o nós aqui, dos bairros, a gente tá tomando esse tapa xingado, entende? Porque é a forma de um tapa batido, porque naquela época doía pra caralho, não acho que eu não sentia, mas o povo era guerreiro e tamo aí. É ou não é, Pois é, se falar uma pura realidade aí do que acontece aí na cidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e é isso aí, tem que mudar mesmo e acabar com essa política porra que tá aí e de repente com até um de nós, dos pequenos que tá aqui, pra ver se faz alguma coisa acontecer lá dentro. E fica grande, quem dera, se não a gente estivesse lá naquela rua. E sem falar ainda, ainda que tinha um vereador, um rapaz que foi candidato a vereador, ele, praticamente, eu não sei, o que era, o que ele queria, mas só que, pelo meu olhar de vista, que ele queria, né, não sei, pelo seu também, de alguns aqui, o César Sombra. Ele tava lutando pelos bairros, pela periferia em geral. Se ele tivesse aqui até hoje, eu acho que ele tava lutando com a gente aí no Ponte Cultura. Ele falou com ele. Ele tava apoiando. Foi assassinado. Foi assassinado. E aí, depende de nós, assim, que já temos mais uma consciência também, você migrar isso de 10, 500 mil vezes na cabeça do povo. É esse lado, vamos pra esse lado. não vai falar nada não. Deixa eu pegar a câmera que você vai falar agora aí, velho. Aí, embora o Diamantina, porque não tem recurso. Diamantina não tem recurso para os próprios diamantinenses. Entendeu? As pessoas querem sair fora, viu? E a Santa Maria da Lapera Que fica debaixo do sertão Essa história é tão bonita E a... E a... O que é isso?